Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Chega de sofrer Chega de chorar Ou se abusou Demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno Com seu amor Só eu amei Você não me amou Não adianta Não adianta Chega de sofrer Chega de chorar Ou se abusou Demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno Com seu amor Só eu amei Você não me amou Você não me amou Salve, salve Salve, salve meus grandes amigos da música caipira Parceiros na cantoria, lá na varanda Do fogão a lenha e do café com bolo de fubá Ô delícia Tá no ar mais um Viola Minha Viola especial Hoje a gente traz uma dupla inconfundível Eles misturam elementos da música paraguaia, mexicana e gaúcha Com a arpa e o trompete Marcando presença fundamental em sua música Ficaram conhecidos como as gargantas de ouro do Brasil E tem um visual pra lá de autêntico Hora de tirar do baú momentos especiais de Milionário José Rico Meu carro velho está abandonado E os pôs cansados de trabalhar E os pôs cansados de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei E o tempo foi Quanta saudade Meu carro velho está abandonado E os pôs cansados de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei E o tempo foi Quanta saudade Daquele tempo que foi Do velho carro de boi Que eu vivi a carrear Resta somente Uma pequena lembrança Se revivo a minha infância Faço tudo pra não chorar Resta somente Uma pequena lembrança Se revivo a minha infância Faço tudo pra não chorar Meu carro velho está abandonado E os pôs cansados de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei E o tempo foi Quanta saudade Daquele tempo que foi Do velho carro de boi Que eu vivi a carrear Resta somente Uma pequena lembrança Se revivo a minha infância Faço tudo pra não chorar Qual foi a maior emoção sentida por milionários, Henrico? Ou foi uma emoção assim, só de um lado aqui, esse não participou, ou esse participou, esse não. Tem que ser um dupla, né? Não, não, olha, sinceramente, o que mais comoveu a gente assim, durante todo o início da carreira de milionários é rico Foi justamente a luta, o sofrimento por onde atravessamos e a honestidade acima de tudo Porque nós estamos chegando graças aos nossos amigos e a Deus primeiramente Que nos concedeu tudo isso Então a maior emoção de milionários é rico É hoje se encontrar no ponto que realmente se encontra Olha aí, tem tanta gente que gosta de ouvir, velho canjeiro Tanta gente feliz aí, milionários é rico Vai, 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 vai Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 boy Estrada fora, vai puxando o carretão Recordo e tenho saudade Daquele tempo que foi Recordo, meu velho pai Tocando o carro de boi Vai, 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 boy Vai, 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 boy Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 boy Estrada fora, vai puxando o carretão Só me resta uma lembrança Na minha imaginação Um carro cantando longe Na subida do grotão Só me resta uma saudade Na minha imaginação Um carro cantando longe Um carro cantando longe Na subida do grotão Vai, 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 boy Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 boy Estrada fora, vai, 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 vai Meus cabelos estão branquinhos Já marcou muitos janeiros São os restos de saudade Dos tempos de candeeiros Vai, 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 boy Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 boy É estrada fora, vai puxando o carretão E hoje ainda tem Estrada da Vida Do mundo nada se leva Sonhei com você e muito mais no Viola Minha Viola Especial Milionário José Rico Agora fazemos uma pequena paradinha e eu já volto Não sai daí! Estamos com Viola Minha Viola Especial Hoje viajando no tempo com o milionário José Rico Romeu Januário de Matos, o milionário é mineiro Seu parceiro José Alves dos Santos nasceu em Pernambuco Mas foi criado na cidade paranaense de Terra Rica Foi daí que ele tirou o nome José Rico Os dois já tinham carreiras separadas Quando se conheceram em São Paulo Por acaso, em 1968 Desse encontro surgiu a dupla E pra combinar com José Rico Romeu resolveu adotar o nome artístico de Milionário Então chega de papo, né gente? Que eu separei mais algumas músicas deles No palco do Viola No décimo terceiro volume, Chandelier Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver É isto aí, amigo Do mundo nada se é Do mundo nada se é Quando estou viajando Cruzando Cruzando campos e serras Meu coração se alegra Se passo por minha terra O rincão é mais florido A natureza é mais bela Gosto de minha querência Por ser de sonho em florida Por ser de sonho em florida Onde vivi em criança A minha infância querida Não sai de minha lembrança Aquela gente amiga Vamos sofrer e cantar Vamos sofrer e cantar Quem está triste se alegra A nossa vida é curta Todo mundo nada se leva A nossa vida é curta Todo mundo nada se leva É do oitavo Alipê Chantiglé No disco da trilha sonora do filme Aô, sanfona chorada! Vida triste ou vida alegre A vida do cancioneiro Sorrindo às vezes com água Cantando com desespero Bebendo de todas as águas Do nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre Eu adoro minha vida Cantando o que aconteceu A minha preta querida Viverá sempre comigo O resto de minha vida Vamos sofrer e cantar Quem está triste se alegra A nossa vida é curta Todo mundo nada se leva A nossa vida é curta Todo mundo nada se leva Beleza! 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 Eram dois amigos Eram dois amigos Em separáveis Lutando pela fé de um vão Levando um sonho de cidade em cidade Desceram em donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em que a prestação Se realizava um sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens Suas viagens eram intermináveis E cansaços e poeira e chão E um dos amigos, o recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o camioleiro disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e dançoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos têm a sua cinta Uma morte não levou E o agonizante nos braços do amigo Para conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva beira da estrada Uma cruz ao lado de um pinheiro Marca pra sempre onde põe sem paz A vida e o sonho de um caminhoneiro Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Daqueles bons e velhos tempos Nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e dançoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos têm a sua cinta Com uma morte não levou E o agonizante nos braços do amigo Para conhecer meu filho Porque eu não fui Porque eu não fui Ai que vontade de ouvir de novo Moda sertaneja Que hoje não se faz Parece até que a sensibilidade Ficou na saudade Não existe mais Me dói saber Me dói saber Que alguns artistas Que alcançaram Sucesso na vida Usaram tanto sertão Como história E hoje da memória Ficou esquecida Ai que vontade de ouvir agora O som da viola O som da viola No pacote bom Lindas quaranhas Que a gente arrepia No som da magia Do acordeon Cadê o tal cantador de verdade Com simplicidade Pátria, alma e coração Apaixonado pela natureza Cantava as belezas Neste meu sertão Ai que saudade Da terra tombada Do fogão de leite E o cafezal em flor E o cantar triste da sirieira Que já foi o tempo De canções de amor Até a linda colcha de retalho Serviu de agasalho Não se lembrou mais A mãe de leite Divino presente Hoje ninguém sente A falta que ela faz Ai que vontade de ouvir agora O som da viola No pacote bom Lindas quaranhas Que a gente arrepia No som da magia Do acordeon Já nem se lembra O velho candeeiro Que foi o primeiro Rei do estradão Eu agradeço O progresso que vejo Mas o sertanejo Ainda é Cercão O viola, minha viola especial, milionário José Rico faz mais uma paradinha pra esticar as perninhas e já já a gente volta. De volta para seguir viagem com a locomotiva do Viola, minha viola especial. Hoje desenterramos tesouros do milionário José Rico, a primeira dupla a levar música sertaneja para o outro lado do mundo. Em 1980, os dois atuaram no filme Estrada da Vida, representando a eles mesmos. Na época, o filme foi vendido para vários países e um deles foi a China. O sucesso por lá foi tanto que a dupla foi convidada pelo primeiro ministro chinês a tocar lá em Pequim. Além de Estrada da Vida, a música Sonhei com Você inspirou mais um filme baseado na vida deles. Novamente a dupla atuou interpretando a si mesmo. Esse é o Viola, minha viola especial, o milionário José Rico. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizesses? Não se importando que o nosso amor Fiesse a morrer Talvez com outros estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Maravilha E se calhar Tens aqui um peito magoado Que mesmo sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi os campadais Viajeou muitos dias Pra chegar em ouro fio Aonde passeu a noite Numa festa do divino Essa é a festa brasileira pela cultura A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi variado Por um homem desconhecido Acabou-se o Chico Mineiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era horrível Quando me seus documentos Me cortou meu coração E saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Era meu legítimo irmão Caminheiro 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 Que lá vai indo Pro roubo da minha terra Por favor Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Esta velha Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Eu caminhei Eu caminhei Eu caminhei Leva esse recado meu Caminhei Caminhei Diga pra mãe Selar bem Selar bem Do que é meu Cuidar bem Do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro campeão Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça este favor Eu caminhei Caminhei Diga pra mãe Pra não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Oi, caminheiro Acordou o meu sorriso adormecido Trouxe um brilho diferente ao meu olhar Fez meu mundo acontecer mais colorido Coisas que só a mulher nos faz enxergar Pra ser um grande homem tem que ter A majestade da grande mulher Pois eu quero na canção Agradecer mais uma vez Todo bem que nesta vida Você já me fez Olha aqui, minha mulher Eternamente, meu amor Não me canso, grito ao mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Que o maior brilho de um homem Tem que ter Tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero na canção Agradecer mais uma vez Todo bem que nesta vida Você já me fez Olha aqui, minha mulher Eternamente, meu amor Não me canso, grito ao mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Olha aqui, minha mulher Olha aqui, minha mulher Eternamente, meu amor Não me canso, grito ao mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Está na luz de uma mulher Última parada no programa de hoje Daqui a pouco eu volto com mais pérolas do milionário José Rico achadas No fundo do baú do Viola Minha Viola É um zoom e a gente já volta E volta com o último bloco do Viola Minha Viola especial Hoje estamos relembrando grandes momentos dos devotos de Nossa Senhora Aparecida E companheiros de estrada De muitos caminhoneiros Brasil afora Milionário José Rico Para fechar com chave de ouro Eu separei a última participação deles no Viola Minha Viola em 2013 Quando a dupla fez o teatro Franco Zampari virar um verdadeiro bailão Segura a nervisa Oh 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 Quem tem seu amor distante Que gosto, que pode ver Quanto mais o tempo passa Mais tem vontade de ver Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem-querer A saudade me maltrá A distância vai sofrer Se eu pudesse Revoar Até eu iria pousar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois que estivermos casados Ninguém vai nos separar Nós vamos viver felizes Até a morte nos levar Eu bem acredite em mim Não deixe esse amor correr A nossa felicidade Só depende de me querer As intrigas que há entre nós É o delírio de um amor Que faz prazer Ciúme faz mal Pra gente A falta de seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrir Quero te ver sorrir De amor para quem te ama Quero te ver sorrir Todo mundo cantando Nesta longa estrada No primeiro lugar No primeiro lugar Mas o tempo chegou Minha estrada E o cansaço Minhas pistas Se escureceram E o final da corrida chegou Meus amigos, esse modão tornou-se um hino Por esse mundão de Deus E pra nossa felicidade O filme Estrada da Vida também está junto por aí Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Mas devem ser o que somos Per aquilo que vem merecer Mas devem ser o que somos Per aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha escrava E o cansaço me dominou Minhas viscas se escureceram E o final desta vida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devem ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha escrava E o cansaço me dominou Minhas viscas se escureceram E o final desta vida E o final desta vida chegou Que delícia esse baile do Viola Minha Viola Em 2015 Em 2015 o José Rico encerrou sua viagem Por essa estrada Mas deixou o caminho cheio de referências Para a gente seguir E nós só temos a agradecer Nossa viagem de hoje Pelo inesgotável baú do Viola Minha Viola Termina por aqui Espero vocês na semana que vem Um grande beijo